Nós estávamos juntos, estávamos eu, minha irmã, meu sobrinho. E a Laura, mais uma vez, ficou incomodada com o acontecimento, sabe? Vem aqui, fez os stories dela e agora está em tudo quanto é jornal. Está no Globo.com, está no R7. Uma coisa super desnecessária. Eu não vou vir aqui, gente, para falar o que a Laura faz ou o que a Laura deixa de fazer, tá? Eu vou ficar quieto, tá? Deixa ela ser a vítima, deixa ela ser a coitadinha e deixa eu ser o mal, o malvado, o homem, né? Porque o homem é sempre o filho da puta. A mulher nunca faz nada. E aqui em casa não é diferente, sabe, gente? Aqui em casa eu sou totalmente, com 100% errado. Ela é 100% a vítima de tudo, tá? Ela não posta os vídeos quando ela sai. Ela não posta os vídeos quando ela está fazendo festinha com as amigas, até tarde. Isso aí ela não mostra. Ela só está mostrando a mãe exemplar que ela é. Mas eu vou ficar quieto, tá? E vou ficar mais uma vez no meu silêncio, aproveitando a vida com o meu sobrinho, até o dia 6. Então, gente, eu não vou me estender muito, não, tá? Aqui em casa nós vivemos de festa, tanto eu quanto a Laura. A Laura é DJ, eu sou produtor, tá? E geralmente quando ela toca, geralmente se ela toca uma hora da manhã e a festa acaba 8, ela nunca volta pra casa depois que ela acabou de tocar. Ela sempre fica lá até o final da festa. E eu fico ali, ó, na cama, dormindo, esperando. E isso nunca foi um problema, porque eu sempre respeitei o espaço dela, tá? Não é que em casa, do jeito que está sendo colocado, parece que o Jorginho pode fazer tudo e a Laura pode fazer nada. Não, gente. Aqui a Laura sempre pode fazer tudo, tá? E o Jorge também sempre pode fazer tudo, tá? Não tem nenhum tirano aqui, tá? Que faz a Laura ficar em casa, tá? Sofrendo e o Jorge na rua. A Laura sempre teve a liberdade pra fazer o que ela quisesse. E muita liberdade, tá, gente? Só pra ficar aqui em casa, gente. Não tem nenhum santo, não, tá? Nem o Jorginho é santo, nem a Laurinha é santa, tá? São dois seres humanos que erram, que acertam, tá? Mas eu não vou ficar mostrando aqui os erros dela, entendeu? Acho que não vem nem ao caso. Não tem essa necessidade. Eu não preciso ficar mostrando ela como má pra eu ser bom, entendeu? É simples. Então, antes de vocês julgarem, saibam que nós somos todos seres humanos. Todos nós erramos, tá? Inclusive a Laura, tá, gente? O que eu diria que tá aparecendo aqui é que o Jorginho é o maior filha puta do mundo e a Laura é a Santinha, tá? Não é isso, não. Tá, galera? Então, é isso. Um beijo.